Especifique a atribuição dos entes federados na manutenção e atualização dos acervos das bibliotecas públicas. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado Kim. Com a palavra, deputado relator Kim Cartagiri. O relatório foi lido na última reunião, presidente. Aprovado. Vou passar aqui a presença do deputado Kim Cartagiri. Em votação para ser aprovado. Projeto de lei, aprovado. Parabéns, deputado Kim. Deputado Kim, vossa excelência relator do relatório na última reunião. Aprovado. Parabéns, deputado Kim. Felizmente, deputado Kim, só tivemos nós aqui. Para rapidinho. Se você está assistindo o canal do Kim, provavelmente também você vai gostar do meu trabalho. Se você ainda não me conhece, me siga nas redes sociais Amanda Vettorazzo. Precisamos urgentemente ter também uma representante aqui na cidade de São Paulo. Então, no Congresso é o Kim Cartagiri, no Estado, Guto Zacarias e na cidade de São Paulo, Amanda Vettorazzo. Por isso, vote 44333. Deputado, o próximo item, deputado Paulo Guedes, não está presente. Presidente, eu gostaria de subscrever esse deputado Paulo Guedes. Claro. E pedir a inclusão de um convidado, que é o representante da ANAUNI, da Associação Nacional dos Advogados da União. Combinado. Então, essa daqui é o requerimento 81, item 2 da pauta. Requer realização de audiência pública para debater o PL 6788-2017, que expõe sobre o cargo de analista e tecnologia da informação, da carreira de tecnologia da informação. Cria o plano especial de cargos de apoio da Advocacia Geral da União, estrutura, carreira, de suporte a atividades tributárias e aduaneiras da Secretaria de Receita Federal e da Providência. Com a palavra. Então, pode dispensar a leitura? Tá. Então, tá subscrito. Em votação, senhores deputados, permaneciam o seu ponto. Aprovado. Com adição do... ANAUNI. É pra chamar a ANAUNI. O item 21. Essa já é a inversão? De pauta. Projeto de lei número 391-2019. A deputada Laura Carneiro não está. Vai ter alguém aqui? Fazer a leitura do relatório, pode? Pode ser. Deixa eu só falar aqui. É o deputado Rafael Mota, nosso ex-colega aqui. Ele versa sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa Dinheiro Reto, Direito, Dinheiro Direto da Escola dos Alunos na Educação Básica. Então, altera algumas leis aqui e basicamente estabelece a obrigatoriedade de destinar, no mínimo, 3% dos recursos do programa Dinheiro Direto na Escola para a compra de livros para as bibliotecas escolares. Com a palavra, o deputado Kim Kataguiri. Tempo de até 3 minutos. Sr. Presidente, vou direto ao voto. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados e a Norma Interna da Comissão de Finanças e Deputação definem que o exame de compatibilidade ou adequação se fará por meio da análise da conformidade da proposição com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Além disso, a norma interna descreve que também nortearão a análise e outras normas pertinentes à receita e a despesas públicas. São consideradas como outras normas, especialmente a Constituição Federal e a lei de responsabilidade fiscal. O artigo 1º, parágrafo 1º da Norma Interna da CFT, define como compatível a proposição que não confide com as normas do PPA, da LDO e da LOA e das demais disposições legais em vigor, e como adequada a proposição que se adapte e se ajuste ou esteja abrangida pelo PPA, pela LDO ou pela LOA. O PL 391 de 2019 e o PL 430 de 2019, apensado, vinculam parte dos recursos transferidos a estados, distrito federal e municípios no âmbito do programa de dinheiro direto na escola para a compra de livros para bibliotecas escolares. Dessa forma, observa-se que contemplam matéria de caráter essencialmente normativo, não acarretando repercussão direta ou indireta na receita ou na despesa da União. Nesses casos, torna-se aplicável o artigo 32, inciso 10º, a adequação financeira e orçamentária. Em adição, o artigo 1º, parágrafo 2º da Norma Interna, prescreve que se sujeitam obrigatoriamente ao exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira as proposições que impliquem aumento ou diminuição de receita ou despesa da União ou repercutam de qualquer modo sobre os respectivos orçamentos, sua forma ou seu conteúdo. No entanto, quando a matéria não tiver implicação orçamentária e financeira, o artigo 9º da Norma Interna da CFT determina que se deve concluir no final do voto que a comissão não cabe afirmar se a proposição é adequada ou não. Um substitutivo aprovado na Comissão de Educação, na parte que altera o artigo 16 da Lei 10.753 de 2003, que institui a Política Nacional do Livro, especifica a atribuição dos entes federados na manutenção e atualização dos acervos das bibliotecas públicas sobre sua responsabilidade. financeira orçamentária da matéria em aumento ou diminuição de despesas e de receita pública, não cabendo pronunciamento contra a adequação financeira orçamentária do Projeto de Lei nº 391 de 2019, do Projeto de Lei nº 430 de 2019 e pela adequação financeira orçamentária substitutiva adotada pela Comissão de Educação. É o voto, presidente. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, o parecer do relator, as senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam quando se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado Kim. O Projeto de Lei nº 113 de 2023, que extingua a tributação do ISS sobre a cessação de uso do espaço e cemitérios para sepultamento e dar providência. Com a palavra o deputado relator Kim Cartagiri. O relatório foi lido na última reunião, presidente. Em votação, em discussão, em votação, o parecer, senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam quando se encontram. Aprovado. Vou passar aqui a presença do deputado Kim Cartagiri. Obrigado, presidente. Projeto de Lei nº 3.339 de 2021, do deputado Gastão Vieira, que altera dispositivos da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal e da outras providências. Está dispensada a leitura do parecer do relator, deputado Mário Negromonte, caso não haja manifestação em contrário. Em discussão, o parecer do relator... Fazer o uso da palavra, né? Não, pode ir. Não? Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer, os senhores e senhores que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Parabéns, deputado Mário. Agradecer aqui a presidência do deputado Kim Cartagiri, que foi super rápido aqui. O item 10, Projeto de Lei nº 1.038, de 2023, do deputado Mácio, que altera... que estimula políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência. Deputado Kim, pelo tempo de até três minutos. Ante o exposto, votamos pela compatibilidade de adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 1.038, de 2023, e do Projeto de Lei nº 1.039, de 2023, apensado com substitutivo, e pela incompatibilidade na adequação financeira e orçamentária dos substitutivos adotados na Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência. No mérito, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.038, de 2023, e do Projeto de Lei nº 1.039, de 2023, apensado com substitutivo. Esse é o voto, presidente. Encerrada a discussão, não havendo o que queira discutir, obviamente, em votação aparecer, senhoras e senhores deputados, que aprovam permanência como se encontra. Aprovado. Parabéns, deputado Kim. Deputado Kim, V. Exª relatou do item 13, Projeto de Lei nº 586, que visa destinar no mínimo 30% dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional para atividade de capacitação dos policiais penais e demais, é do 13, bem como para aquisição de materiais, equipamentos e veículos especializados para as polícias penais. O pedido de retirada aqui está prejudicado pelo item, pela ausência do autor do requerimento, Paulo Guedes. Então, com a palavra, deputado Kim Categuiri, pelo tempo de até 3 minutos. Presidente, foi feita a leitura do relatório na última reunião, eu só quero fazer uma defesa do texto. É um projeto de lei que destina no mínimo 30% dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional para capacitar os policiais penais e demais servidores efetivos do sistema penitenciário e também para aquisição de material, equipamentos e veículos especializados para as polícias penais. Então, muitas vezes a gente vê vinculações negativas do orçamento que é em relação a gastos obrigatórios e não a investimentos, que é o caso que a gente está falando aqui nessa matéria. E os policiais penais e os servidores penitenciários são os principais responsáveis por manter a ordem dentro dos presídios. A gente sabe que hoje tem um problema muito grave de administração do sistema penitenciário por parte do Estado, do Estado de São Paulo, principalmente o PCC. E para a gente fazer um enfrentamento a essas facções criminosas, a gente precisa ter uma polícia penal bem preparada, bem equipada, trabalhando com inteligência para impedir que o crime organizado continue mandando no crime fora dos presídios, de dentro dos presídios. A gente teve até notícia de que, quando infelizmente foi morto o irmão de uma deputada federal aqui, nossa colega, por uma facção criminosa, o Tribunal do Crime, de dentro do presídio, participando em uma reunião via Zoom, decidiu a morte daqueles que, por engano, mataram o irmão do deputado. Ou seja, a gente está nesse nível de absurdo da administração dos presídios chegarem dentro das facções criminosas e eles liderarem o crime organizado de dentro dos presídios e transformarem os presídios em verdadeiras escolas do crime. Então o projeto vem justamente nesse sentido de capacitar e equipar e treinar a nossa polícia penal, que é a principal responsável por manter a ordem dentro dos presídios, que hoje, infelizmente, acaba sendo negligenciado. Obrigado. Parabéns, deputado Kim. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão, em votação, parecer, senhoras e senhores deputados que a prova permanente não se encontram, aprovado. Parabéns, deputado Kim, pela iniciativa. A iniciativa foi do deputado Nicolete, nosso querido amigo Nicolete, pelo brilhante relatório. Deputado Kim. Infelizmente, deputado Kim, só tivemos nós aqui hoje para salvarmos aqui os nossos trabalhos. Mas na próxima semana do dia 9, do dia 10 e 11, eu vou tentar colocar uns 100 projetos aqui, uns 200 projetos. Tudo isso? Tenho certeza que o deputado Kim vai estar presente aqui e a gente vai... É claro. Presidente, todas as minhas salatorias estão à disposição para serem pautadas. Pode trazer. Todas as reuniões. Eu vou pautar na próxima semana aqui. Me dê as prioridades que eu vou pautar, porque eu tenho certeza que a vossa excelência vai estar presente aqui. Falta mais algum? Não, né? Estão não havendo mais a tratar. Encerro a presente reunião, a presente sessão. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.